Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como já podem ter visto pelo título, hoje trago-vos novamente um diagnóstico da Nexpeak K1. Hoje trago-vos o diagnóstico como um DS3 1.2 THP, quer isto dizer que é 1.2 a gasolina. Neste caso aqui temos que ir aos carros europeus, a marca DS neste caso ainda não está presente, temos que selecionar aqui através da Citroën, selecionamos aqui a marca Citroën, vamos selecionar aqui manualmente, como podem ficar temos aqui vários modelos Citroën e DS, vamos selecionar aqui então o DS3, usar a versão nova, como podem ficar ele aqui, já reconhece automaticamente o número do chassi, vamos fazer aqui então um diagnóstico completo, agora estes diagnósticos completos, como já tenho dito noutros casos, há carros em que demora mais, há carros em que demora menos, como podem ficar aqui em baixo, disse que o carro pode ter 26 unidades, não quer dizer que este tenha todas, mas pode vir a ter até 26 unidades, eu entretanto vou encurtar um bocado o vídeo para não se tornar tão maçador, como podem ficar este, é um bocado mais demorado, eu então vou encurtar aqui um bocado o vídeo, Ora, como podem ver, encurti aqui um bocado o diagnóstico, já está praticamente a acabar, vamos então aqui só esperar que acabe, eu hoje basicamente irei fazer mesmo só um diagnóstico, só sobre a parte de injeção, neste caso aqui não temos um motor a diesel, mas sim o 1200 THP é gasolina, e é para vos mostrar também que tipo de parâmetros e que tipo de informação conseguimos ter nestes motores a gasolina. Ora, vamos então aqui fazer um diagnóstico à parte da injeção do motor, aqui neste caso ele não reconhece automaticamente o tipo de injeção, mas nós sabemos que é uma válio VD46, Ora, temos acesso aqui à parte da informação, como podem ficar, temos a leitura e apagamento das avarias, neste caso como podemos já ter visto ele não tem avarias, aqui na parte das informações, na medida de parâmetros, como podem ficar temos aqui muito parâmetro disponível, eu também não irei estar a fazê-los todos, porque senão iria tornar-se um vídeo muito comprido, muito longo e muito aborrecido, por isso vamos aqui mostrar só dois ou três conjuntos de parâmetros mais importantes. Como podem ficar aqui, temos muito parâmetro disponível, muita informação, como eu tenho dito em vídeos anteriores, esta informação é-nos muito útil quando andamos principalmente à procura de alguma avaria. Estivamos ali a ver a parte da mistura, vamos agora aqui ver a parte da admissão e do escape, como podemos ficar, este carro também tem avariadores de fase, e este tipo de informação é muito importante quando é preciso diagnosticar alguma avaria na parte do variador. Como podemos ficar, temos aqui acesso a esta informação. e vamos então aqui fazer também uma leitura à parte da informação, à medida de parâmetros, do turbo e da injeção. Como podem ficar aqui, também temos acesso à pressão de injeção e as informações sobre o próprio turbo. Ora, como podem ver, temos aqui também essas informações. Ora, vamos então andar aqui para trás. E hoje, como não queria estar a fazer um vídeo muito longo, vamos ficar por aqui, embora possam verificar que há aqui muito mais informação que possamos explorar em casos de avaria. Mas hoje não queria fazer um vídeo muito longo e então vamos ficar por aqui. Pronto, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, qualquer dúvida deixem aí nos comentários e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.